Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e esse daqui é um dia na minha vida. Vocês sempre pedem pra eu poder mostrar vídeo de rotina, vlog, não sei o que lá. E como vocês sabem, a gente tem um canal de vlog de rotina aqui, que é o canal 2, que é o Gabriel, o meu marido, que toma conta dele, ele que edita, ele que grava tudo. Mas eu decidi fazer um vídeo de rotina porque o vídeo de hoje é um pouquinho especial. Como vocês sabem, eu sou youtuber, né? Eu tenho esse canal aqui no YouTube e eu também sou fotógrafa aqui em Orlando. Esse que tá aparecendo aqui embaixo é o meu Instagram de fotografia. E a grande maioria dos meus dias, gente, eu passo em casa porque eu trabalho de casa. Eu faço tudo isso em casa. Então, às vezes, tipo, pra mim é meio esquisito porque eu não saio pra trabalhar, eu não vou pra algum lugar só pra poder trabalhar. Eu fico em casa, mas eu não fico em casa, tipo, ai, de boas, não sei o que, assistindo série. Eu fico em casa trabalhando. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é a minha rotina. Hoje, na verdade, vai ser um dia, assim, meio atípico. Agora já são meio dia e meio. O que eu fiz até agora foi, eu acordei, eu tomei café assistindo um episódio de série. Aí, depois disso, gente, eu fui fazer pesquisa de vídeo. Por quê? Eu quero fazer um vídeo especial pro Instagram. Eu quero fazer uma grande mudança no meu cabelo. Eu nem sei se eu poderia chamar de grande mudança porque eu mudo tanto meu cabelo que acho que nenhuma mudança é uma grande mudança, né? Mas eu quero fazer um videozinho daquele Evolui o Challenge, sabe? Vocês conhecem? Que é um vídeo, geralmente, sobre maquiagem que durante uma música que você escolhe, que vai tocando no fundo, você vai, tipo, meio que se maquiando e tal. Então eu tô há mais ou menos, tipo, uma hora pesquisando como fazer esse vídeo. E eu fiz, tipo, um roteirinho no computador. Meu computador tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não vou mostrar totalmente tudo que tem ali, mas eu tive que escolher a música que eu queria fazer o vídeo. Eu fiz todo um roteiro. Eu vou fazer de duas músicas, na verdade. Então eu fiz assim, tipo, ah, no segundo tal eu tenho que fazer isso. No segundo tal eu vou fazer aquilo. E, tipo, só pra escolher a música demorou dois séculos. Na verdade, assim, eu escolhi uma música que é a Baby, do Justin Bieber, que é uma música que eu amava quando eu era adolescente. E eu vou tentar fazer com ela, mas eu tenho muito medo de, na hora de postar, o Instagram me bloquear, porque não pode usar música com direito autoral, né? Então eu tive que escolher uma outra música sem direitos autorais. Eu vou ter que gravar o vídeo duas vezes, porque se uma não funcionar, se eu for bloqueada, eu posso postar a outra ainda. Enfim, é isso. Nesse momento, o meu quarto tá um caos, tá tudo bagunçado. A gente acordou, o Gabriel saiu pro trabalho, eu também acordei e fui fazer as coisas. Mas, enfim, a gente tem muita, muita, muita coisa pra fazer. E esse tipo de videozinho curto dá muito trabalho. E é por isso que eu tô gravando, pra vocês verem o backstage de tudo. A maioria dos vídeos que eu gravo é aqui, porque a luz que entra é muito boa, sabe? Olha como fica bonito. Então eu vou ter que dar uma arrumada nessa cama, que tá toda bagunçada. Vou deixar vocês aqui por enquanto, pra vocês irem vendo o processo de arrumação. E vou acelerar essa parte do vídeo, porque é uma parte muito chata. Vamos lá? É, gente, isso daqui é o melhor que eu consigo fazer. Sério mesmo, não sou muito boa em arrumar cama, não. Agora preciso arrumar o meu cabelo pra começar a gravar esse vídeo. Vou gravar ele em partes, porque tenho transformações pra fazer, não é mesmo? Vou deixar vocês aqui, enquanto eu pintei meu cabelo. Nossa, meu cabelo tá tão destruído, gente. Meu Deus do céu. Eu fico descolorindo, pintando de um milhão de cores. Ah, 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 olha o barulho que faz. Tá muito embaraçado, muito mesmo. Tipo assim, as pontas tão... Esse ano eu mudei muito ele. Eu tive todas as cores possíveis, mas tudo assim, na ponta, sabe? Aqui em cima permaneceu igual, porque sei lá, dá tanto trabalho você descolore seu cabelo inteiro. Chegou num ponto que, nossa, eu tô cansada de ficar sofrendo com o cabelo. Ah, eu queria pintar de natural, só que aí eu também queria mudar mais uma vez, porque tem uma cor que eu nunca tive no meu cabelo, nunca. Eu já fui loira, já fui morena, já tive cabelo colorido, mas eu nunca fui ruiva. Eu nunca fui ruiva. E aí é essa transformação que eu quero fazer no vídeo. Eu quero que seja, tipo, uma surpresa, sabe? A pessoa vai entrar no vídeo achando que é só pra... É só um desafio de maquiagem, e no final vai ver que eu mudei a cor do meu cabelo e não vai entender nada. Eu sou dessas, eu gosto de fazer essas coisas. Enfim, vou terminar de pentear essa bucha aqui e já volto, peraí. Vou colocar esses pincéis aqui embaixo pra delimitar o lugar que eu tenho que ficar. Ok, então agora eu tenho que começar... Vou pegar meu computador aqui. Agora eu tenho que começar esse vídeo, né? Ai, eu sou muito burra, não era pra eu estar gravando isso agora. Eu ia gravar só a parte do cabelo. Não, agora eu vou pintar meu cabelo. Tô gravando um negócio que eu nem vou poder usar, meu Deus do céu. Gente, olha a minha situação. Acabei de passar tinta no cabelo. Eles falam pra deixar 25 minutos, mas eu acho que 25 minutos não vai fazer resultado nenhum no meu cabelo. Então eu acho que eu vou deixar tipo uma hora. E enquanto isso, eu tô trazendo aqui o meu computador pra minha mesinha, porque eu preciso resolver umas coisas aqui, tanto de fotografia quanto do canal mesmo. Eu sou fotógrafa pra algumas agências, tanto agências de turismo quanto agência de fotos mesmo aqui em Orlando. E aí eles sempre tem que criar, tipo assim, um perfil com o meu nome e tal, o meu portfólio, né? As fotos que eu faço, o meu trabalho. E de tempos em tempos eu preciso ficar atualizando esse perfil, tipo assim, com as minhas fotos novas e tal. Aí um deles tá meio que remodelando tudo no site deles e eles pediram pra eu enviar as fotos que eu quero atualizar. E aí eu tinha mandado, mas foi com o formato do iPhone, gente. E aí eles não conseguiram abrir, agora eu vou ter que selecionar todas as fotos de novo e transformar elas pra JPG, que é o formato de arquivo. E agora eu tenho 20 minutos até eu ter que tirar esse negócio da minha cabeça. Então o que eu vou fazer é... Eu vou comer, porque eu tô com fome já. Já vai dar duas e meia, né? Da tarde eu não comi ainda. Eu tô tentando fazer uma dietinha, então eu vou comer algo leve. Assim, ontem a gente comeu pizza, né? Dieta furada. Mas o que eu faço pra comer, gente? Eu acho que vou fazer um omelete. Vou fazer um omelete. Peraí. Omeletezinho sendo feito. Coloquei ovo. Esse negócio branco aqui é cotalho. E presunto. Esse vai ser o meu almoço de hoje. Assim, o presunto nem deveria estar aqui. Ih, tá grudando tudo. O presunto nem deveria estar aqui, né? Mas eu acho difícil ainda assim comer só ovo e queijo puro. Enquanto isso, eu vou colocar uma série pra eu poder assistir. Eu tô gostando muito de assistir uma série que se chama The Hands Made Tale. É uma série sobre distopia. Eu amo distopia, tipo assim, pra livros, sabe? E aí foram poucas as séries, realmente. Assim, que eu assisti de distopia. E cara, tá sendo maravilhoso. Ela tem três temporadas. Eu tô no episódio 10 da primeira temporada. E eu tô gostando muito, muito, muito. Eu assisto aqui no meu computador. Ó, já programei o episódio aqui. Pra eu assistir um comecinho enquanto eu almoço. Eu sempre gosto de comer assistindo algo, sabe? E aí, geralmente, eu coloco, tipo assim, um pedacinho da série. E aí, depois eu termino. Tá vendo que divertido? Um dia na minha vida, um dia na minha vida. É muito divertido. Faço muitas coisas, mas nenhuma delas é legal. Vocês queriam um vídeo, então que tal? Gente, olha só como meu cabelo tá. As pontas parece que o ruivo pegou, mas em cima eu não sei não, hein. Tá parecendo que tá super preto. Mas eu já deixei a tinda por uma hora, gente. Agora é duas e meia, acabou de dar uma hora. E eles falam pra deixar 25 minutos, então eu acho que eu vou tirar logo antes que, tipo, estraga meu cabelo, né. Mas parece que tá preto ainda. Ai, meu Deus. Enfim, vamos ver, né, depois que eu secar. Vou lá tomar banho e secar o meu cabelo e volto pra falar com vocês. Sequei um pouco do meu cabelo, não tudo. Eu tô aqui com as minhas maquiagens aqui embaixo. E agora eu vou finalizar aquele vídeo que eu tinha começado a gravar. É, da música pro Instagram. E ainda não vou mostrar pra vocês o meu cabelo. Vocês vão ver no final desse vídeo, hein. Gente, gravei mais um montão, ó. Eu tava gravando ali. Vocês podem ver que a minha maquiagem tá totalmente feita agora. O que falta é descolorir a minha sobrancelha. Só que agora eu vou ter uma reunião. Vou ter que parar o meu vídeo. E também a bateria da câmera descarregou. Então eu vou ter que parar o vídeo, fazer a reunião. Depois voltar e finalizar o vídeo, gente. Esse vídeo tá durando o dia inteiro, enfim. Vou colocar aqui a bateria da câmera pra carregar. Fazer a reunião. E depois terminar esse vídeo. Que demora, gente. Que vídeo difícil. Já acabei a reunião. E agora vocês estão vendo um spoiler da cor que tá o meu cabelo. Vou passar um pouco dessa tinta aqui na sobrancelha pra dar uma clareadinha. Enfim, vai ficar assim por enquanto. Vou dar uns, sei lá, uns 10 minutinhos pra poder tirar. E agora vamos fazer o quê? O que eu tenho que fazer que eu esqueci? Ah, tenho que fazer capa do vídeo pra liberar hoje. Não fiz a capa do vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas quase todos os dias eu tô postando vídeo agora. Eu tô tentando postar o máximo possível. Porque o canal tá crescendo muito. E eu quero que ele continue crescendo cada vez mais. Então praticamente todo dia eu tô gravando. Todo dia eu tô editando. E é isso, gente. Produzindo sem parar. Fazendo capa. Liberando. Ai. E aí como vocês podem ver, por exemplo. No mesmo dia eu tô resolvendo coisa de fotografia. Eu tô resolvendo coisa pessoal. Eu tô gravando vídeo pro Instagram ao mesmo tempo que eu estou gravando esse vídeo para o YouTube. E agora eu tenho que liberar outro vídeo no YouTube. Enfim, só correria, gente. Vocês acham que gravar vídeo é fácil? Não é fácil não, querida. Mas eu gosto muito. E aí agora, ok. Nossa, o vídeo que eu vou postar hoje vai ser muito bom, gente. Eu espero muito que vocês assistam ele. Nossa senhora. Aí agora eu vou fazer a capa aqui. E depois volto pra mostrar pra vocês, gente. Que correria. Eu não posso esquecer isso aqui também, né? Vai que fica esquisito. Sei lá. Gente, sinceramente não notei diferença nenhuma na minha sobrancelha. Pra mim, continua preto. Acabei de colocar o vídeo como público. É aquele vídeo que eu mostro o que tem no lixo das lojas dos Estados Unidos. É a gente indo em várias lixeiras de várias lojas. Esse vídeo tá muito legal. E olha aqui, gente. Quase 20 minutos de vídeo. E agora, ir pra lá e terminar o vídeo da maquiagem e do cabelo. Vamos lá, gente. Ah, eu tô ansiosa pra ver como é que vai ser esse vídeo. Tipo assim, se vai ter um resultado bom. Eu sempre fico assim, tipo, fico muito animada. Muito ansiosa pra saber como é que vai ser. Acho que já deu tempo da bateria dar uma carga, né? Acho que, na verdade, eu vou arrumar meu cabelo primeiro. Arrumar minha sobrancelha. E depois tirar a bateria dali pra começar a gravar, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Vídeo finalmente gravado. Gravei os dois vídeos com as duas músicas e esse que foi o resultado do meu cabelo. Olha, ele não clareou tanto assim aqui em cima. Se você olha bem, dá pra ver que ele não tá mais preto. Ele tá tipo um castanho. E aí nas pontas ficou bem da cor que eu queria mesmo, olha. Ficou bem ruivinho. E aí agora a minha meta é deixar esse ruivo aqui em cima também, né? Mas com um degradê legal eu achei. Eu já sabia que nas pontas ia pegar mais e em cima ia pegar menos, né? Porque já tava descolorido. Mas tá dependendo muito sim também do ângulo que você olha, sabe? Quando a luz bate direto ele fica mais claro. Quando eu olho aí assim de frente ele fica mais escuro. Mas enfim, eu gostei bastante do resultado. Gente, o que vocês acharam? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aí agora eu tenho que arrumar essa bagunça aqui, gente. Vou mostrar pra vocês a bagunça que eu fiz pra gravar um vídeo pro Instagram de tipo 50 segundos. Olha a bagunça. Minhas maquiagens estão todas ali. Celular, carregador, toca, coisa de cabelo. Aí ali eu baguncei tudo ali em cima também. Blusa jogada. E aqui no banheiro, gente, pra pintar esse cabelo. A bagunça que eu fiz no meu banheiro. Olha, tudo jogado. Tudo jogado. Coisa ali em cima. Tudo, tudo jogado. Tudo jogado. Então a próxima etapa é arrumar toda essa bagunça. E eu já tô ficando com fome de novo. Se eu não me engano, já são 5 horas da tarde, gente. Então eu preciso realmente correr. Porque agorinha o Gabriel tá em casa. E aí a gente tem mais coisa ainda pra fazer. Então, uuuh. Gente, enquanto eu esperava o Gabriel chegar do trabalho, eu decidi gravar um vídeo. Eu já tô esgotada. Eu não tô aguentando mais ficar de pé. Mas eu decidi gravar esse vídeo logo. Porque como eu tô postando vídeo todos os dias, eu sempre preciso de conteúdo, sabe? Então foi isso, gente. Me maquiei, me arrumei, gravei outro vídeo. E agora é só esperar ele chegar. E eu vou acabar o vídeo por aqui. Porque eu tô muito cansada. Então ele vai chegar. Deixa eu contar pra vocês o que a gente vai fazer ainda. Só que eu não tô afim de gravar porque eu tô cansada. Talvez outro dia eu grave. Talvez pro canal 2, né? Porque ele faz ficar mais divertido que eu. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, gente. Eu não sirvo pra gravar vídeo de rotina. É por isso que eu não gravo. Porque hoje ainda foi um dia diferente. Que tipo, ah, eu pintei meu cabelo. Eu gravei vídeo e tal. Mas a maioria dos meus dias eu passo ali sentada no computador. Editando vídeo. Editando foto. Pensando em conteúdo. Fazendo roteiro. Então tipo assim, é coisa que, sei lá. Não é legal de gravar, sabe? É legal quando você faz alguma coisa fora de casa. Enfim, tá. E o Gabriel vai chegar aqui em casa. Aí a gente vai... Aí ele vai lanchar. Aí a gente vai pra academia. Aí depois a gente vai voltar. E aí provavelmente ele vai editar vídeo do canal 2. E depois a gente vai jantar. Vendo Jane. Porque agora a gente tá vendo Jane da Virgin juntos. Pra quem não sabe, essa é a minha série preferida. Inclusive quando eu falava sobre vários temas. Eu gravei falando sobre essa. E, nossa, minha voz tá ruim. De tanto falar no vídeo, véi. Mas... É... E aí eu convenci ele a assistir. A gente já tá quase acabando a série, gente. Fico tão feliz que ele gostou. Mas enfim. Aí a gente vai jantar vendo Jane. E depois a gente vai dormir. Essa é a nossa rotina. Tipo, sempre. Mas enfim, gente. Esse foi o meu dia. Essa é a minha vida. Obrigada por terem participado hoje. Por terem me feito companhia. E é isso então, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti